Lá Vó Eu Somando, lá vó eu pra onde o samba manda ver Sem confeito, bem do jeito que Deus fez Ouvi reais melodias, imperiais harmonias Dissonâncias não tem ver Beber de um gole a poesia, me embriagar de alegria Na mais pura lucidez Ivone lá Pérola rara no compor e no cantar Senhora da canção doce instrumento Pastora da emoção do sentimento Ivone lá Tudo se aclara sob a luz do teu luar Lavando a nossa alma com a mais fina inspiração Meu samba te penda na palma e beija a tua mão Lá Vó Eu que vou subindo outra vez O domingo está tinindo e assim eu sei Que os canários, tangarões e ruxinóis Já afinaram os vogóis, só falta a minha voz Somando, lá vó eu pra onde o samba manda ver Sem confeito, bem do jeito que Deus fez Ouvir reais melodias, imperiais harmonias Dissonâncias não tem vez Beber de um gole a poesia, me embriagar de alegria Já mais pura lucidez Ivone lá Pérola rara no compor e no cantar Senhora da canção doce instrumento Pastora da emoção do sentimento Ivone lá Ivone lá Ivone lá Tudo se aclara sob a luz do teu luar Lavando a nossa alma com a mais fina inspiração Meu samba te penda na palma e beija a tua mão Ameditar que eu não reforçam Obrigado.